Galera, então quer dizer que surgiu um evento do Xbox? Não acredito nisso. Me mandaram uma lista aqui, eu não sei se tem exatamente tudo o que aconteceu no evento, mas a gente pode dar uma olhada. Companheiros subs, vocês já conhecem a RB Story. Lá, você pode acompanhar as melhores ofertas de hardware e ainda conferir o histórico de preços. Na minha época, a diversão era caçar calanguinho, mas hoje vocês podem montar um PC gamer bolado com esse site, que ainda vai te ajudar a fugir da minha taxinha do amor. Ó, sorteio do Poderoso Pro. Bom, vamos ver aqui. A primeira coisa que saiu aqui no evento... Alan Wake-Inson. Vamos ver, Alan Wake-Up. A mulher parece aquele Juan que jogava no Flamengo, lembra dele? Ó lá, não parece ele. Será que é ele? Será que é ele? E Alan Wake, doidão. Pô, quero ir jogar, hein? É só no X? É só no X que vai ter essa game? Só no Game Pass? E a outra mulher agora que a gente vai jogar? Tá meio lacrador esse game, hein? Alan Wake, lacração. É uma japonesa? Mudaram a cor dela também, não? Alan Wake, lacração. Caraca, isso aqui... As pessoas que não jogaram o Control não sabem o que que é. Isso aqui é... Easter Egg. Quem não jogou o Control não sabe o que que é. Jogaram o Control, jogaram a DLC, foram até o final, fizeram todas as missões. A galera não sabe o que que é, tá vendo? E Control é muito maneiro. Eu achei que o Control fosse ruim. Porque a única coisa que eu via do Control era aquele careca do cabeça de ovo, de Páscoa, da Láctea, do Adrenaline, fazendo o efeitinho pra mostrar as RTX, depois que o Pixie caía. Eu achava que era uma merda o jogo. Quando eu fui jogar, é maneiríssimo. Não aqui. Não aqui. Não aqui. Aí, 22 de outubro, cara. Já? Caraca, maneiro, cara. Caraca. Aí, tô tendo uma nostalgia aqui, leque. Maneiro, né? É, quando a gente zerar a Silent, a gente já vai pra esse A Casa do Lago. Vamos lá, próximo. Cronos. Que merda é essa? Vamos lá, Cronos. Essas reações, né? E aí, da Blowbear? Blowbear, né? Essa que fez o Silent? É, né? Caralho, tá fazendo game exclusivo pro Game Pass agora? É? Caralho, maneiro. Cavalo. Aí, eles aproveitaram que a gente tava fazendo o Silent, fizeram um jogo parecido, só que com um astronauta e com uma velha. Caraca, tá bem feitão, mané. E com a Sméagol. Caraca, cheque mate Cheque mate O velho é o melhor Sergão entrou no sorteio com 5 tickets Velho mendigo pedindo dinheiro pra notebook E nem ler a porra do chat Mas o assessor da XP responde rapidinho Pra cair em golpe Ó, participem do sorteio, senão vou bloquear todos vocês Quem não participou aí Galera do YouTube aí É um real, os caras não entram O maluco ganhou um sorteio do computador com um real Nem assim os caras entram Que jogo é esse, cara? Será que é de xadrez? Pode ser que seja de xadrez, né? Foi o que eu entendi Pra Xbox No Game Pass Provavelmente deve ser de xadrez Xadrez 4D Pode ser, né? Porque tinha um jogo de xadrez Que era aquele Eu esqueci o nome Que era um velho Lembra? Tinha no Master, no Mega Agora que as paradas estão tudo lacradora Talvez eles tenham mudado pra velha Entendeu? É, já tem Tetris Porque não vai ter xadrez Ah lá, xadrez The New Dawn Aí Eu acho que tu vai andando assim Até tu chegar à próxima mesa de xadrez Maneiro, cara Esse evento é do Xbox mesmo? Vocês têm certeza, cara? Que eu não sei se vocês perceberam Mas tem um boneco na tela 2025 Porra, 2025 é f... Tá cheio de filhos Já, né? Mãe, maneiro isso aqui Gostei Cronos O jogo de xadrez do X Mas tava precisando de jogo de xadrez, né? Vamos ver Mouse e Pi Mais fantástico que o Frankenstein Sérgio Sincero enviou Porra, Berô vai tomar no seu c... Cara, para de ficar falando merda aleatória Pra que tá chapado nessa merda Constrói um argumento decente, seu filho da p... Parece que tá dopado 24 horas Participa do sorteio aí, Sérgio Antes que eu te dei um bloco Ué, é da Disney isso aí, será? Com cinco tickets Essa game é em primeira pessoa Qual? Do rato? Eu pensei que fosse o jogo do Mickey, cara É o Cuphead do... Eureka, isso é um real mouse changer Mas é da Disney essa porra? Porque tá parecendo, né, cara? O bonequinho parece os bonequinhos da Disney, né? Do desenho do irmão de metralha Fran enviou Meu amor, tem que tomar alguma providência Em relação a essas mensagens Doi muito no meu coração Ver as pessoas xingando o meu querido Baubau Te amo muito, muito Viu? Boa live Obrigado, meu Todd Sei que me dá forças pra continuar Diante de tanto xingamento que eu recebo Tanta mensagem mal criada Se não fosse você Eu já não estaria mais aqui fazendo live Vamos lá, é pro próximo Miss Fall Hunter Tem boneco também? Será que eles erraram o evento, cara? Eu já vi o fim do mundo Como os deuses se abençoaram A mistura de mistura Criu da sua carne Elden Ring do Game Pass Falei sobre os mortais Ah não, é Bell Ring Não é Elden Ring não, galera Porra, tá com cara de MMO agora Essa porra Eu já vi os Juntos se abençoar Os heróis fortes E os vilões que também E os vilões que também Caralho É, Flintlock 2 Caraca, na boa época Tinha que proibir os caras De ficar fazendo um jogo Não real, né Falar, porra, beleza Eu sei que é maneiro Tá, mas dá um tempinho aí, né É, esses jogos assim Lubola enviou Esse evento da Microsoft Foi legal até Tem alguns games maneiros E o mais importante Muita, mais, muita boneca gostosa Finalmente o Xbox acordou E começou a fazer mulher gostosa Uuuuh É Esses jogos assim Eles são feitos realmente Pra você passar raiva Porque você não pode nem Dar carteirada de currículo game Com um jogo merda desse Misty Fall Hunter Porque se fosse um Dark Souls Tu ainda pode falar assim Pô, é uma merda Passei raiva pra caralho Feio pra caralho Boneco flutuando Mas tá aqui Eu venci todas as bosses Mas você dá uma carteirada Agora Misty Fall Hunter Quem é que vai ligar Pra essa p***a? É de se pensar Olha o boneco do Sky Igor Lucas entrou no sorteio Com cinco tickets Fala meu berô Tudo beleza? Ontem eu tentei jogar o foot Contra você Mas não consegui Hoje você não escapa Levará a goleada Do meu Real Madrid Primeira coisa Tá participando do sorteio? É Prime na Twitch? É membro no YouTube? Assina o Chippa? Já fez alguma doação? Pelo menos acima de 500 reais Por canal Pra ajudar o trabalho? Tem que ver essas paradas aí Se você preenche todos os requisitos Pra jogar contra mim em live Vamo lá Pô, o cara se transforma? O cara é um guerreiro? Depois vira um mago? É isso mesmo? Corrazito entrou no sorteio Com cinco tickets Baltar vou aposentar minha 2060 E pegar uma 50 e 70 Tô com uma TV 4K antiga aqui Acha que compensa comprar uma OLED boladona? Ou boto a grana da TV Pra inteirar uma 5,80? Eu não sei se televisão Precisa de uma boladona não, cara Eu acho que é uma QN90D Ou uma OLED menorzinha Uma C2, C3, C4 Já tá ótimo E quanto a placa de vídeo Esperaria agora a nova geração Deve sair no início do ano Talvez, não sei Pegaria no mínimo 5,070 aí Pra ficar Sérgio enviou Beirou Já reagiu ao trailer Do Wuchan Fallen Feathers? Esse pareceu maneirão E tem personagem gostosa Que o outro sub da mensagem falou E falando em tipo A Cade a voz do Lula Nessa caralha Cara, a voz do Lula Foi proibida, cara Não pode usar mais a voz do Lula De inteligência artificial Não tô brincando, não O Chief usa Mas aquela merda Não parece com o Lula, né, cara Porra E outra Eu acho que eles vão proibir Todos os políticos Eu acho que vão proibir Todos os políticos Muito em breve Pois é O Bolsonaro pode Mas o Bolsonaro não é político, pô Ele não pode nem ser eleito mais E que é isso? Alansock e seus amigos Transfobia Olha, agora a mulher ficou com medo Aparece ele em Xbox Será que eu vou ter que jogar no X? Realmente dá medo É o que? Esse jogo aí Alansock e seus amigos Pra Xbox É isso? Dragon Underline Mil grau Virou o Prime Essa merda é maneiro? Não, né The Legend of Babu Ih, caralho Aquele lunático do Windows Meu querido filho Essa ilícita oferece tudo Que você pode Ih, c*** Lê, vocês acharam que a Vocês acharam que a Microsoft Tinha parado, cara? C*** que porra Vocês são muito inocentes Caralho Filho Isso aí é um homem e uma mulher Que c*** de boneco é esse, cara? Você não consegue fathom Demons É o tempo mais velho, meu filho Não se preocupe Até a luz como a sua Pode ser tentado Por o escuro Você deve sempre escolher E isso eu sei que você vai Cara, que merda, filho Que porra de boneco é esse, cara? Vamos ver esse outro aqui, ó Aí, o Chang, ó É o jogo do macaco? Pro X? Aí, 15 e 5 games é maneiro 15 e 5 games faz jogo bom Não sei pro Xbox Mas pro Playstation faz Quando aparecer a cara desse bicho aí É uma mulher, quer ver? João Vitor Borba entrou no sorteio Com 5 tickets Ah lá, não falei que era uma mulher? Mulher de barba, mas é mulher Valeu, cara Quem tenta questionar minha will Estendendo no caminho da minha redempção? É o Stellar Blaze do X, ó Mulher de barba, mas é uma mulher Oitado é oPass grown-up Mas é um tipo de pediat . O que foi juntada a foreigners Mas é quando se torna Não tem uma mulher Mas é um lugar Qualquer parece ok né cara mais um souza de batalha com boss é a mesma boneca do Stellar Blade quer ver? é a mesma boneca do Stellar Blade acho que dá pra fazer um ótimo cosplay dela o que vocês acham? subs do Baobau? um cosplay bem picante hahaha do Oyao Jinkai de Jiao Si Ban Yan a o chuan na jian yifu hui kanti lai heng xingan doi ba? rugu fang yida cara, sem safadeza na minha live, feia a nossa bonequinha do Stellar Blade falava? falava, não falava? falava, falava japonês e caraca, que game é esse? já vi esse lugar aí sempre é perigoso não e estranho pensei que fosse o control é control? é control que isso cara, control co-op não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Subnautica 2, apareceu aqui mais um Subnautica em primeira pessoa, eu não gostei Caralho, Léo Pelé? Valeu cara, mais morales? É, parece mais morales mesmo E caralho E aí? E aí? E aí? Mais o que que teve, pessoal? Wise Place? Ah, mas esse é do Poderoso É esse aqui mesmo? Vamos ver, 7 horas, vamos ver Ah, é maneiro, primeira pessoa Bacana, né? A gente tá precisando de jogo assim, ó Olha a imersão Maneiro, né? Olha lá, bem feito, né? Apenas importe Tá me lembrando o Alien Isolation Mistura de Half-Life com Alien Isolation Caraca, maneiro mesmo É só a PlayState? Pô, que pena, né? Só a PlayState, esse é exclusivo, né? Exclusivo de Play Pô, uma pena Gostei desse Bom, mais o que aí que teve, galera? Mais o que aí que teve? Yakuza Porra, Yakuza todos são ruim Incrível Esse aqui, Yakuza Piratas É isso? Yakuza Piratas? Não acredito, não É isso? E a Ubisoft que falou que o jogo do Piratinha Tá vendendo igual a água no deserto 5 tickets Desnecessário e desrespeitoso Valeu, cara Ó, galera, vamos participar do sorteio, hein, pessoal 1 real, tu pode ganhar do videogame Uma c*** de 1 real, filho Cês viram a Ubisoft falando Não, nosso game do Pirata 4A Tá vendendo pra c*** O que é que merda é essa, cara? Caralho, pirata anda rebolando, viu? Um monte de pirata o CJ no meio de geral, velho, tu viu? Olha lá, olha lá, o CJ. O porra é essa, cara? Que isso, cara, parece ser aquele ermudo tentando falar. Aqui, vocês prestaram atenção nisso? Ah, esse jogo é zoado. Fala, tis. Lembrison, entrou no sorteio com cinco tickets. Beru, 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 sentiu com a fala do Cross, né, meu Beru? Caca, caca. Pensa comigo, PS5 base já é pra otário. Agora imagina o PS5 Pro e não adianta vir com papo de exclusivinho pro meu lado. É, só não é pra otário se você acompanha no link do canal, aí não. Como lidar com essa situação é difícil, né, cara? Ficar longe da família é uma das piores coisas que tem na vida, no mundo, no universo, na galáxia. Mas tu também vai poder comer uma de piranha. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim.